Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com NBA Live 18 a demo. Bom, como eu falei, eu tô gostando, mas eu ainda não vi o feedback de vocês, por quê? É, tô gravando esse aqui logo depois que eu gravei o primeiro, então, vamos mexer aqui rapidinho e customizar o nosso jogador. Vou mexer nos cabelos, beleza? Beleza? Achei esse cabelo muito simples, né? Vocês sabem que eu gosto de zoar o plantão. Vou colocar algo diferente. Esse aqui, esse dread aqui. Esse dread aqui é doido, hein? Meio loiro ali, né, mano? Esse aqui, ó. Acho que eu vou botar o dread. E esse aqui, mano? Esse aqui é maluquíssimo. Combinou não, né, mano? Maneiro, mas não combinou. Vamos colocar aquele lá. Cadê? Esse dread aqui eu usaria, hein? Não, vou colocar esse dread não. Vou colocar aquele loiro aqui, esse aqui, ó. Debaixo, esse. Vamos colocar esse aqui. Não, mudar do nosso jogador. Vamos lá. Ué, eu não tinha mudado o tênis? Deixa eu ver. Não, não é aqui, não. Aqui eu entro no lugar errado. Entro no lugar errado. Algo de errado não está certo. É aqui, ó. É aqui, né? Acho que é. Deixa eu ver. Ah. Tá, vou botar o do Kairi agora. Kairi. Kairi. Não, vou colocar outro, né? Vou colocar esse aqui, ó. Esse Nike aqui. Beleza? Partiu, então. Não sei... Como que vai ser. Agora, não abri, né? Deixa eu ver. Tem dois slots aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, habilidade. É tipo o badge. É tipo a badge do 2K. É a badge do 2K. Vou colocar aqui, ó. Tem steel. Reduz a chance de perder a bola. Tá driblando. Isso aqui é pra dar contra-ataque. Vou botar isso aqui. Na rua. Steel. Vou botar o steel. Vou botar o steel também aqui, ó. Pra roubar a bola e dar enterradas, né? Beleza? O resto não tem muito. Eu tô no level 0 ali ainda. Não abriu nada na loja. Não adianta nem eu ver. Nem adianta eu ver. Vamos lá. Tá trocando o Travis Scott, cara. Meu Deus. Eu não posso ouvir, né? Porque senão vocês já sabem. Mas a trilha sonora desse jogo tá sensacional. Até comentei no Twitter agora. Vamos ver o que vai rolar aqui. Uma nova conversa aí com o Howard. O parceiro aí. Beleza. Jogar em Venice Beach. Jogar na praia, né? Venice Beach é aquela... Aquela praia famosa, né? Que tem até no GTA também. Vamos embora. Partiu. Claro que eu vou, mano. Tá maluco? Jogar em LA? Jogar na praia? É claro. O maluco respondeu a mesma coisa que eu falei, né, velho? Vamos embora lá. Venice Beach é isso mesmo. Vamos embora. Vamos dar uma olhada nos times, né? Acho que ele vai mostrar os times aí antes de tudo. Acho que... Os dois times aí... Beleza. Beleza. Slasher... Ah, mas o que adianta me mostrar isso se eu não posso trocar? Ah, eu posso mudar antes de ir pro jogo, né? No meu caso, só eu, né? É isso mesmo. Olha lá. O Inprotector. Tem ali o... Blake Griffin. Tem o Slasher. Tem ali o Howard. E tem o Matt Barnes. O outro time. Kevin Love. Nick Young. Pois é. Então, tem mais o que pra eu ver. Eu posso mudar isso aqui? Eu posso mudar. Não, isso aqui eu posso... O que é isso aqui? Apertei. Apertei, ó. Ah, não. Isso aqui eu não posso mudar, não, né? Isso aqui ainda não abriu. Então eu tenho que esperar abrir. Por enquanto eu vou deixar mesmo o Steel, beleza? Volta aqui. Fiz merda? Não. Tá certo. Vamos pro jogo. Vênice Beach. Vênice Beach. A place like no other. Fit with a cast of characters and all the sun, sand, and shoreline you can handle. But Venice Beach basketball brings a completely different kind of beauty to the beach. A beauty made of long-range jumpers, metta-world peace-level defense, and some of the best athletic ability in the West. And it ain't news. Since the heyday of the OG Ray Lewis dropping 50 on Michael Cooper in the 80s, since Freedom Williams put up 75 in the college game. Since Ron Beals created the trend of streetball legends pushing the pros to their very limits under the scorching California sunshine. Long before baggy shorts and the elbow sleeve became the universal uniform of choice, every guard at Venice has been a menace. And the rule here is, you reach, we teach. Teach your defense the definition of pressure, and big men, pack a lunch. It's going to be a long day down there in the pink. Out here, the days are long, and the handles are strong. Are you ready to get busy on the beach? Venice. Venice Beach in the 90s, You can see this show that there's a lot of high-quality basketball players that are famous in the United States. I always remember here the GTA and also that clip of the U.S. Khalifa, Hole Up, if I don't know. The name of the song. I think it was Venice Beach also. Let's go. I put a hair down there that até combination. Partiu Vencemos mais um jump Vamos ver Ah, tem uma coisa que eu não mostrei As câmeras Eu não tinha mexido nisso não Dá pra aumentar a velocidade Vou botar 75 aqui Baseline, mais alta Mais baixa Play look, e action Sideline Vou colocar aqui a mais alta Ele afasta um pouquinho A gente tem a visão melhor 1 para 3 já Abrindo os trabalhos Matt Barnes, baby Vai lá pra 3 pontos Gruda nele, gruda nele Marcação tá boa Calma, ele vai sair Ele vai sair Ah, eu não sou sozinho Rebote Boa, garoto Solta Devolve Devolve aqui, vem Faz a parede, Griffin Vem Voa Blake Griffin Não deu muito certo Não deu muito certo Olha o Kevin Love Boa Bloqueado Solta Bora, Matt Barnes Devolve Porra Dá pra ter revensado Bola, Blake Griffin Quero fazer a layup contigo, garoto Screen veio Blake Griffin No alto Ai, mais um turno Não acredito Pega o Kevin Love, gente Segura o homem, gente Vambora Agora vai ter que esfomear um pouquinho aqui, né Tentei passar a bola duas vezes, cara Devolve Vai dentro Excelente, garoto Boa assistência pra ele, hein 5x2 já no começo do jogo Marcação Chega nele Matt Barnes Se atravessar, vou pegar Se atravessar essa bola, vou pegar Kevin Love Kevin Love Abriu De longe Deu ar, hein Essa bola é minha aqui, baby Vamos, vamos, vamos Sai daí, animal Vem Vou dentro Vou Oh Meu Deus, foi bloqueado Também demorei um ano pra fazer a bandeja, velho Foi bloqueado ali Que pecado Kevin Love É meio rebote Vambora Vai no L1 Devolve Vou dentro Boa, garoto Abrindo os trabalhos, hein Marcação tá boa Marcação tá boa Nick Young Deixa ele sair não Deixa ele sair não Que ele vai dentro Olha o passe Uh, achei que fosse a layup Boa Boa bandeja ali do Kevin Love Achei até que seria a layup Ali o passe no alto Ele foi lá buscar, velho Vai me parar? Soltei Vem Vambora Arremessa Joguei, 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 joguei Joguei a bomba no colo dos outros, né Do outro, na verdade Passou Ai, velho Tá muito fácil Boa Vambora Mais um rebote Olha o passe lá dentro Vai, garoto Excelente Mais uma assistência Boa Howard Nosso parceiro, né Eita Calma Marcadinho Tá marcadinho Deixa ele fazer graça Kevin Love Devolveu Kevin Love Por cima Já fez a graça Kevin Love Vou soltar aqui Curtinho Vem comigo Que eu vou dentro Boa, garoto Calma Calma Eu tô aqui Olha Como enfrentou o Nick Yang Ele quis nem saber Marcado Tá marcado Chega Fica nele Fica nele Kevin Love Vai pro Fade Away Ele vai pro Fade Away Ele vai pro Fade Away É meu Vambora Vamos rebote Vamos dentro Boa, garoto Excelente Seis pontos já Hum, rebote errado Hum, hum Desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, treinador Se é que tem treinador, né Acho que não Se é que é só uma peladinha De fim de semana Olha o cara Deu belo dribble ali Olha que jogada, hein Agora eu gostei Não fiquei preso Na marcação ali, né Como é no 2K Olha como saí do dribble Boa, garoto Vambora Vambora 15x8 Dá pra gente vencer Só agora manter a tensão Sem gracinha Bola pra 3 Bola pra 3 Bola pra 3 15x11 Bora Hum, tá muito marcado Boa, garoto No rebote Excelente Tá bom 17x11 Hum, não Passou Pega essa bola Vambora comigo Vem comigo Vamo dentro Do Kevin Love Forcei Pegou rebote Pegou rebote ofensivo Não, mas pisou lá fora Saiu com a bola toda Hum, bagunçou Bagunçou Tá pegando fogo Olha o que ele fez Fiquei ali na parede Saiu bem Pra bandeja Vambora Ih, ih Ah, era pra enterrada Garoto Era pra enterrada Pra bandeja Quase que ele foi bloqueado Era pra ter enterrado Essa bola 19x13 Mais 2 pontos A gente ganha Vamos pra 3 Olha só Que duelo 19x16 Ó, abre Vem Bora, Blake Blake Não era em mim, não Fiz merda Fiz merda Porra, 3 tornou Vez já, velho Pega esse rebote Boa Atravessa 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 Vem A parede Vem parede, animal Isso Vamo forçar Pra cima Pra acabar com o jogo Fim de papo Vitória Doze pontos Doze pontos Pro menino Jota É em Venice Beach Vamo ver Qual foi a jogada Da partida O passe ali Ele pegou O putback Que foi aquela Ah, mas Ah, não Teve nenhuma jogada Melhor que essa Que isso, rapaz Bom, venci mais um jogo O importante é isso Performance grade Doze pontos Doze pontos Três assistências E quatro rebotes Muito bom Joguei bem, né Objetivos aí Progresso total Subi de nível Doze pontos Três assistências Quatro rebotes Joguei bem aí Maluco que acertou Duas bolas de três Curtis Hopkin Dez pontos E uma assistência Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de fazer Aquela avaliação De sempre Com o seu like Sempre muito importante O seu comentário também Porque Assim você faz o vídeo Chegar a mais pessoas E o canal Continue a crescer Pra ter mais Conteúdo pra vocês Valeu? Nós queremos também Deixar sempre o seu comentário O que você tá achando aí Dessa carreira no NBA Live Se tá valendo a pena comprar Eu ainda tô me decidindo, né O jogo baixou de peso Tá 140 reais Se eu não me engano Na PSN Só nesse período da demo Se você for convencido Você compra por esse preço Enfim Já vamos no próximo vídeo Então de NBA Live Valeu E fui!